Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu saúdo a zero na pessoa da Sra. Engenheira Carla Graça, saúdo o trabalho que esta Associação faz a favor das causas ambientais, o que não significa que estejamos de acordo com tudo e com todas as posições, como aliás é comum e normal. E gostaria, desde logo, de colocar duas questões à Sra. Engenheira. Uma é, qual era a utilização do terreno antes desta intervenção, antes de ter sido expropriado, porque tanto quanto eu sei, não era propriamente um espaço cuidado ou um espaço que abonasse a favor do tratamento que tinha. Não. Tanto quanto sei, era um espaço onde existiam um conjunto de máquinas velhas, absolutas, ferregentas, que também contaminavam os solos e que não me consta que tenham sido objeto de nenhuma manifestação de desagrado. Depois, a zero, quando invoca aqui um conjunto de preocupações em relação à utilização daquele terreno, que se tanto quanto sei e refirma declarações da APA, desde logo do Sr. Presidente, que as lamas serão, os sedimentos serão retirados, depois instalada uma bacia de retenção, devidamente coberta por telas impermeabilizantes, num estaleiro a criar neste terreno e que, depois das análises que já algumas começaram a ser feitas, se perceberá se essas mesmas lamas poderão vir a ser, em grande parte, utilizadas como fertilizantes para a agricultura. Nesse sentido, parece-me que há aqui uma clara manifestação de preocupação e de acompanhamento por parte do Governo e das entidades que lhe estão associadas em relação ao problema em apreço. Depois, não posso deixar de dar conta que das medidas que a Operação TES 2018 desencadeou, a Sra. Engenheira acha que praticamente nenhuma delas teve influência na qualidade da água. Não ajudou a melhorar a qualidade da água e que, unicamente, as sanções sobre as empresas foram aquelas que daí é que resulta efetivamente a melhoria da qualidade da água. Acho que é uma expressão de opinião um bocadinho ousada, perdão-me porque agora não me está a correr outra palavra, na medida em que, penso que do conjunto delas, aí sim resultou esta melhoria significativa da qualidade da água tão recomendada e reclamada por todos nós. Muito obrigada, Sra. Presidente. Obrigada, Sra. Presidente.